Item de número 27, processo 4800-3823-1995. Revogação a pedido da autorização da usina termoelétrica UTE-PIERP, otorgada PIERP comercializadora de energia SA, por meio da resolução número 237 de 2002, combinada com a resolução autorizativa número 500 de 2006, localizada no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O relatou o diretor José Jorosa. A resolução 237 de abril de 2002 autorizou a empresa PIERP termoelétrica SA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a exploração da UTE de geração sucro-alcooleiro Santa Lídia, autorizada pela portaria DINAI 159. De 1996, a empresa usina Santa Lídia SA. A empresa PIERP termoelétrica foi constituída como SPE para atuar com o PIER e suceder como arrendatária da empresa Santa Lídia SA na exploração da referida central geradora com 30 megawatts de capacidade instalada. Em 28 de março de 2006, por meio de resolução autorizativa 500, a empresa PIERP obteve a prorrogação de prazo de vigência autógrafo de autorização de 31 de 12 de 2005 para 31 de 12 de 2023. E o despacho 733 de 2011 alterou de 27,800 para 30 megawatts a potência instalada da usina. Em 9 de 4 de 2013, por meio de despacho 1035, a operação comercial das unidades geradoras da usina foi suspensa. Em 17 de junho de 2013, a PIERP requeriu a rescisão compulsória do CCAE em função da alteração da legislação de zoneamento do município, que transformou a área em que está instalada a usina, anteriormente caracterizada como rural, em área urbana, o que viabilizaria a sua continuidade operacional. Em junho de 2013, por meio de despacho 1914, se deu a rescisão unilateral por parte da PIERP dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, celebrado pela UTE-PIERP. Em março de 2014, por meio de cartas sem número, a empresa solicitou a revogação da outorga da usina. Em junho de 2014, a ECG realizou consulta à situação do interessado com as obrigações intrasetoriais do Sistema de Controle de Empresas e Agências do Mercado, gerido pela SAF. E a ECG analisou o pedido por meio da nota TEC 276, de 29 de julho de 2014, e manifestou-se favorávelmente pelo predo autorizado. Em sorteio público ordinário realizado em 25 de agosto, foi designado relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de revogação a pedido da outorga da PIERP, por quadril examinou esse caso por meio da nota 24 de 2014, e manifestou-se favoravelmente a revogação nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da resolução 234 de 2002. Trata-se da solicitação da empresa PIERP de revogar a outorga de exprogeração da UTE-PIERP, que utiliza resíduo de madeira como combustível. O empreendimento está em operação comercial desde agosto de 2002, e teve a sua energia comercializada no primeiro leilão de energia nova, realizada em 12 de 2005. E foram celebrados CCARs com distribuidor na modalidade por distribuidão, pelo período de 15 anos. A motivação para a revogação é a mesma que levou o anel a catar e pedir a decisão unilateral do CCAR, celebrados pela UTE-PIERP, por força de alteração do zoneamento urbano no município de Ribeirão Preto, que mudou o estado da área de localização da usina para o urbano, inviabilizando a sua operação. A respeito da rescisão lateral do CCAR, a CEM informou que a rescisão não dependeria de autorização da ANEL, podendo o agente recorrer à subclauso 10.2, pela qual teria a faculdade de considerar recinido o contrato diante da decisão da Prefeitura de Ribeirão Preto, que inviabilizou a geração de energia pela usina no local atualmente instalado. Dessa forma, a CEM encaminhou o processo de liberação de diretoria, com recomendação que fosse acatado o pedido de rescisão do CCAR, celebrado pela UTE-PIERP, e que o registro desse contrato fosse cancelado pela CCAR a partir de abril de 2013, dado a publicação do despacho 1035. E em 18 de junho de 2013, por meio do despacho 1914, foi acatado o pedido de rescisão lateral do CCAR, celebrado pela usina. A possibilidade de revogação da autorização, por solicitação da autorizada, é a hipótese prevista no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 237, restando como condição avaliar a situação de irregularidade do agente autorizado. E conforme conta a nota TEC 276, de julho de 2014, a ECG verificou que a energia proveniente da usina não é mais comercializada no ACR, e que a usina não participa do Proinfo. Portanto, não há óbvios para pretender revogação quanto a esses aspectos. Segundo a ECG, não foram encontrados regidos de inadimplências em nome da interessada ou dos integrando em sua cadeia societária, no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Quanto ao CUSD e ao CCER firmados pela usina, com a CPFL e paulista, os respectivos distratos foram efetuados no dia 30 de maio de 2014. E conforme o documento encaminhado pela CPFL, as partes declararam a quitação de todos e qualquer defeitos e direitos adivinhos dos contratos rescindidos. Portanto, aqui também não se verifica óbvios para a pretendida revogação. Assim sendo, considerando a manifestação da Procuradoria Federal, de 6 de junho de 2014, que, quando o do exame da legalidade da minuta proposta, manifestou-se pela sua aprovação à luz da previsão contida no artigo 5º, parágrafo 1º, do inciso 4º, da resolução 234, que dispõe que a autorização pode ser revogada mediante a solicitação da própria autorizada e da regularidade da autorizada contra as obrigações setoriais, conforme apontado pela SCG, via nota técnica 276, em caminho pelo acolhimento da solicitação de revogação da autorga, solicitado pela PIE-RP Comercializador de NGSA. Pelo exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, que revoga a resolução 237 de 2002 e a resolução 500 de 2006, ou torgados à empresa PIE-RP Comercializador de NGSA, inscrita nesse NPJ, referente à autorização para explorar a usina termoelétrica PIE-RP, localizada no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, que revoga a resolução 237 de 29 de abril de 2002 e a resolução autorizativa nº 500, de 28 de março de 2006, otorgadas à empresa PIE-RP Comercializador de Energia S.A., inscrita no CNPJ, sob o número 04-810-290-0001, dígito 90, referentes à autorização para explorar a usina termoelétrica PIE-RP, localizada no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo. Próximo item. Próximo item.